O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade. São esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Espera só ter ver a vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. A trilha é a trilha. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Olha. Mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda. Está tudo bem? Eu pisei em falso. Mas eu estou bem. Tom! Toma! Nossa. Essa foi por conta. Lara! Você está bem? Jona! Eu estou aqui! Eu vou descer para te buscar! Não! É muito arriscado. Eu consigo escalar de volta. Tem certeza? Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! E aí Fica aí! Fica aí! Tchau, tchau. Tchau. Preciso saltar pro outro lado. Isso, vamos lá. Segura minha mão. Peguei você. Merda, para. Vai acabar me causando um infarto. Tá tudo bem? Tá. Vamos em frente. Vamos ter que passar por dentro. Nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro, mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. A tempestade está se aproximando. Nós temos duas horas no máximo. Deve ser tempo suficiente. Estamos quase no topo. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o topo. Tudo bem. Vamos ver o que tem mais cedo. Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Vamos lá. Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. Mudou-do! Merda! Essa foi por pouco. Mudou-do! Não, não, não! Jonah, segura-se! Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo! Amém! Eu vou te dar um pouco de folga! Senhora! Vou te dar um pouco de fome! Pode ir lá, Lara! Você consegue! Jona, conseguimos! Eu tô vendo as ruínas! Meu Deus! Jona, rápido! Me balança pro outro lado! Jona! 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 Clara! Sou eu! Ana? Meu Deus, eu sinto muito. O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mas mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não... estava bem. Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedindo. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo aqui estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que... Eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. E aí... Ei... Nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis no desfiladeiro na frente. Você tá perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por fim. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Ah, isso é só a milícia local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Se eu te derrubar... Ai, caramba! Merda! Não deviam estar atirando na gente! Tira a gente daqui! Merda! Merda! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não. Não, não! Não! Não tem mais um. Tem que ser aqui. Tinha alguma coisa sobre isso? Tinha alguma coisa escrita nas pesquisas do meu pai. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi... Isso é bondado? Não tem alguma coisa aqui. Um ícone religioso, detalhado e cravado de gemas. Parece bizantino. Talvez do século X. Se encaixa com a lenda do profeta. Será que esse é o mesmo lugar? Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... Meu pai estava certo.